Segundo dia de PVP Melee, né? Então, pra quem não sabe, eu faço algumas lutas no sábado e depois faço algumas lutas no domingo pra eu ganhar as recompensas diárias, né? Tanto do sábado quanto do domingo também. Então, ontem eu já postei o vídeo, né? Das minhas 4 primeiras lutas. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí nos cards também, porque hoje nós vamos fazer as outras 4 lutas. Só que agora a mecânica mudou. Ontem eu apanhei pra caramba por causa de Thanatos, então hoje a gente vai tentar caçar Thanatos nessa speed que eu montei aqui. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM e bora finalizar essas próximas lutas. Eu terminei ontem com uma derrota, dando spoiler da última luta e espero que venha a morte, né? Vamos ver. E óbvio, como veio o bot, então a gente não vai explanar aí o nosso próximo time pro nosso adversário, né? Então vamos pra primeira luta séria. Então, o objetivo, né, é tentar cauterar aí os times com ou oneiros ou com xeriu divino e vamos ver se vai dar certo, né? Então, o cara manteve ali a build veio com a aldeba divino. Isso é uma coisa boa? Claro que não. O que ele vai selecionar ali? Vamos ver. Beleza, a gente tem um duplo cano também, né? Então a gente deixa o Shura pra lá. Mas ele tem que até que tankou um tiquinho. A gente tem a Shura ainda, né, que vai dar pra dar uma curada aí no nosso time. Pelo menos ele não veio com cano. Quer dizer, às vezes não, né? Será que ele vai ganhar um de energia aqui, o meu... Beleza, ele ganhou um de energia. Dá pra nós tentarmos finalizar aqui o cano dele? Vamos focar no cano dele aqui então, que tá visível. Poxa! Ó, vamos gastar aqui uma vida dele. Pra ele recuperar pouca vida, né? E aí a gente vai esconder o nosso Saki Sapuro aqui, porque... Né? A gente vai esconder, porque ele que vai aumentar o nosso dano ali na equipe inteira do inimigo. Pô, ele vai dar já... Ele vai arrancar a alma de alguém já, hein? Pô, ele tá jogando bem, hein? Vamos ver ali, foi no Shun. Ah, mais uma derrota não, galera. Nossa, aqui tá foda. Vamos lá, dá mais ataques. Depois o combo do dupla aldeba regaça, viu? Opa, parou, né? Ó, então a gente vai fazer o cano dele aparecer. Vai dar pra gente usar aqui ainda, mas eu gostaria de tentar fazer aqui no Shura. É, não funcionou no Shura. Parou, né? Vamos tentar eliminar então aqui o cano dele. Ok, o cano já foi embora. A Saori tem que dar aquela curada, né? E a gente vai assim, na Saori, tirando a invisibilidade mesmo. Vai curar de novo. A gente vai dar aquele duplo cano aqui também. Ahn, deixa eu pensar. Vamos colocar aqui na Saori de novo? Não, na Saori já tá ali, né? Vamos colocar aqui então no Saga. Pra dar mais contra-ataque, a gente já tá no nível máximo aqui. Vou ver se a gente consegue, ó. Ele causou bastante dano. Nossa, se eu tankar aqui vai ser da hora. Isso, elimina, elimina, elimina. Olha o Shiryu, olha o Shiryu mitando, olha o Shiryu mitando. É, eu acho que agora deu boa essa primeira luta aqui. Isso, ó, vai na Shiryu mita lá. É, essa aqui deu boa, ele perdeu todos os atacantes. Um wins. Né, a gente não tá tão fraco quanto a gente acha que nós só... Acho que é. Ah, enfim. Coloquei uma vitória abençoada aqui. Ah, vou dar só um ataque básico que o cara já pode desistir, né? Aqui você não pega estrela, não. Alguém pode avisar ele fazendo favor? Pô, mas que é o Deba é esse, cara? Olha só o Deba. Então, vamos lá, ó. Agora é mitar. Só na cura, né, do Shun. Absurdo. Então, agora a gente finaliza aqui o Shun e para com a escuraiada aí. Então, beleza. Primeiro wins aí, galera. Vamos ver se a gente vai ter mais duas vitórias consecutivas aqui ou não. Vamos enfrentar o mesmo cara. Então, ele provavelmente vai mudar a build dele também. Então, mudei aqui a minha build. Né, ele pode parecer com o Tanatsu aqui também. Poderia ter usado... Como fala? Ter utilizado a build do Oneiros. Mas vamos ver o que vai aparecer. O tempo tá acabando. Isso é muito bom porque o cara não monta o time certinho, redondinho. Vamos ver se vai sair gambiarra. Olha, ele tocou ali pelo Oneiros. É uma coisa chata o Oneiros aqui. Mas deixa eu ver se ele tem energia suficiente para fazer tudo. Tem. A gente vai ter que causar muito dano antes. Ó, vamos tirar aquela energia do... Do amigo ali. Ah, deixa eu ver aqui. É, ele veio com o Tanatão, né? Que ontem eu perdi. E com o Tanatão, vamos ver se o Tanatão é despertado. Não, né? Óbvio que não, né? É, se o Tanatão é despertado, não. Porque, senão, eu tava usando, né? Quem tem o Tanatão é despertado aqui, vai usar em todos os times. Quem não tem o Tanatão é despertado igual, fica opcional. Vamos ver. Ele tem 5 de energia, 7, né? Ele vai ficar com 4 agora. Ó, já gastou ali as energias. O Oneros, o Bonk, ele é a penúltima jogar. Bonk no Shun. Causa mais dano ali no... No amigo. E ele não vai conseguir marcar o Aphrodite também, né? Porque já marcou ali o Oneros. Ó, então foi ali no Cannon. Ó, já virou pó. O Tanatão vai virar pó pelo Sagsapuri. Ah, e ele jogou bem, mas o Sagsapuri ainda causa dano no... Passivamente, né? Ah, deixa eu pensar. Ficou bem complicado isso daqui. Ó, vamos eliminar aqui primeiro, então? Eu tô pensando se eu vou esconder o Aphrodite que vou dar a imortalidade pra ele. Ó, já arrancamos a vida ali do outro. Vamos tirar 2 de energia. Deixa eu pensar. Eu vou gastar 2 da Sasha. É, então vamos assim. Causar dano ali no... Os amiguinhos. Ah, e não pode finalizar ninguém, né? Ah, não tá 5? Ih, aos 20% aí de flop, galera. Por isso que eu falo pra vocês. Tem que... É, tem que... Dar aquela mitada lá no... E deixar... 5... Ih, virou pó, virou pó. Ganhamos aqui, né? Ó, duas consecutivas, hein? Delícia. Será que a gente vai enfrentar o mesmo cara pra agilizar aí o nosso sucesso? Ou... Ele vai esperar um tempinho pra jogar depois? Mas antes da última luta, não esqueça de deixar aquela moral. Eu espero que seja a última também. O seu like, a sua inscrição, galera. Pô, isso aí ajuda demais. Né? E bora. Então vamos enfrentar o Ed Kid aqui, né? É a... Talvez a nossa última luta. Vou estrear aqui meu... Última estratégia pra enfrentar essa galera. O Kano aqui, ele fica como opcional se eu vou deixar as energias dele proneiros ou não. Né? Tenha... Vou gastar 1, 2, 3 com Hypnose. Não, dá pra usar. Dá certinho. Dá pra jogar com todo mundo. Isso mesmo. Esse time é novo aqui, né? Tem que contar. O cara tá ajustando ali. Obviamente, ele tá vendo o time anterior também. Então eu espero que seja... Tá, ele mudou ali. O time bem... Eu nem reparei o level dos caras, mas pô, ele tá com o Sukiyo aqui. Não tá tão bravo assim o Sukiyo, mas vamos ver. O Kano normalmente tá, né? O Kano não tá, mas não tá tão diferente do meu, né? Vamos ver. O que ele colocou aqui? Ele... Vai que sonou o Sukiyo? Nossa! Judia dos amiguinhos mesmo. Que isso, cara. Vamos tentar eliminar esse Sukiyo aqui, então? Eu acho que eu consigo tancar dois ricos aqui do... do nosso amigo para fazer o combo do Oneros com o Shun, quer dizer, às vezes não dá, né? Às vezes a gente fica... Ok, beleza. Tanquei. Ahn, deixa eu pensar... Ahn, não tem muito o que pensar, não. Tem que ir aqui. Já causei bastante dano. Problema que eu acho que o meu hipnus não tanca, né? Ah, mas ele não vai dar os ataques seccionais do Sukiyo. Ahn, deixa eu esconder o Shun. Mas deixa eu aumentar aqui a cura do hipnus. Problema que se eu marcar aqui, eu vou ver se eu marco o Death Terus, porque se eu evoluir na próxima, eu já vou evoluir com o buff do doko, pelo menos é a minha meta, né? Ó, já dei aquela curada Master. Aí ele vai acertar o alvo diferente, né? Eu espero, ó. Confusão. Vai na corrente do Shun. Nossa Senhora, olha se isso não foi perfeito, cara. Isso aqui foi perfeito. Eu não vou nele, porque... Ele já gastou a invisibilidade dele. Que não é nível 5, né? Não, peguei vaquinha mesmo. E... Vamos lá, dá uma curada boa. Beleza, a gente já consegue eliminar o Sukiyo dele. Ah, não, beleza. Deu certo. Ó, então o principal alvo dele já foi. A gente vai aqui no... O moço já gastou um revive ali. Olha lá, o... E o bom... Que o Oneiros joga bem no finalzinho da luta. Aí o meu Oneiros... O dele não vai reviver, né? Ó, vamos buffar aqui. Eu só não sei se eu vou... Se eu atacar o Death Tears dele, eu vou dar Hit Kill. O lance não é dar Hit Kill no Death Tears. Mas vamos no Kain, ó. Que eu já vou evoluir e já dá aquele... Hit Kill. Não, não vai dar Hit Kill. Tem que dar uma assistência. Ô, Inferno. Esqueci disso. Eu acho que o meu Kano não sobrevive. Que ele vai querer ir no Kano. Que ele tem que eliminar o Kano, né? O Kano é o principal DPS, meu. Vai, vai tancar. Acho que vai tancar. É, curou a vida toda. Tancou, tancou. Importante que tancou. Então a gente já consegue eliminar aqui o... O outro amigo. Vai reviver ninguém. Perdi meu selo ali. Ah, eu estou invisível. Então vamos lá. Eu vou voltar com pouca cura agora, né? Por que o meu Kano perdeu a visibilidade? Agora eu estou boiando. Ó, vamos dar um ataque aqui porque esse cara tem que ter que sumir, né? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Beleza, foi embora. Agora é caixa, né? Vamos dar só um ataque aqui, ó. E ele está com o selo ainda de... O primeiro hit na causa do dano, mas ele é persistente, mas... Não vai vingar, né? Nós temos um Kano ali ainda. Então é isso, galera. Conseguimos, então, todas as vitórias agora. O segundo dia foi bem melhor, né? Do que o primeiro. A gente conseguiu aí três wins direto. Mas se vocês quiserem ver as batalhas que foram mais difíceis no primeiro dia... Dá uma colada aí no vídeo de ontem. Eu vou deixar nos cargos, tá? Para vocês quiserem ver um pouquinho mais de PVP também. E só falta comprar mais um Vigor aqui, ó. Comprado, então a gente já fechou todas as diárias também. Então é isso. Vou ficando por aí. Ah, por aí. Por aqui. Comenta aí como foi o seu resultado do PVP Milim. Até a próxima. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho